Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o concurso Imbel. Então, o concurso Imbel, FGV é definida como banca e edital, já pode sair, então segue aí essa informação. A indústria de material bélico do Brasil escolheu a fundação Getúlio Vargas como banca no seu próximo concurso e já tem contrato assinado. Então, o concurso Imbel 2020 já tem banca organizadora, a fundação Getúlio Vargas. Foi a escolha para organizar a próxima seleção e publicar o edital que deve sair em breve, pois o contrato já está assinado. O extrato do contrato com a banca foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, indicando que a assinatura aconteça no dia 14 de outubro entre a empresa e a FGV. Ainda segundo o extrato, a vigência será até 13 de outubro de 2021, ou seja, praticamente um ano. O documento, no entanto, não confirma o cronograma e ainda não há uma data definida para que o edital possa ser divulgado. Também não foi confirmado o quantitativo de vagas, mas o documento já antecipa que será formado cadastro de reserva. Este poderá ser preenchido durante todo o prazo de validade, que ainda não foi informado. O extrato do contrato com a banca também antecipa os possíveis locais de lotação do concurso ímã, sendo a sede em Brasília, bem como suas unidades de produção. Tem aí em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no caso de Janeiro, tem em Magé e Rio de Janeiro aqui também. Então, o concurso ímã. Comissão já trabalha nos detalhes do edital. Em maio, a ímã confirmou que havia uma comissão organizadora responsável por cuidar dos detalhes desse próximo concurso. Mesmo sem antecipar detalhes, confirmou-se que o grupo ficaria responsável por todos os assuntos referentes ao concurso. Entre esses assuntos está o edital. Agora com a banca definida, a comissão e a FGV devem agilizar os últimos trâmites para publicar o edital o quanto antes. Então, a informação foi dada em resposta a uma solicitação protocolada no portal de acesso à informação do governo federal. A Imbel esclareceu que, no presente momento, existe uma comissão incumbida de tratar e analisar assuntos referentes à possibilidade de abertura de concurso público para o ano de 2020. Mas, a Imbel, já tem autorização do governo para este próximo concurso? Então, para esta pergunta, a resposta é não. E a própria Imbel explica esta situação. Também em resposta ao mesmo questionamento no acesso à informação, ela esclareceu que, por se tratar de uma empresa pública, não há necessidade de solicitar autorização para a realização de um novo concurso ao Ministério da Economia. Desta forma, a empresa tem autonomia para realizar suas seleções conforme necessidade, segundo a Instrução Normativa, que aborda os critérios para autorização de concurso e provimentos de cargos em órgãos federais. Não há menção à administração pública indireta que se refere às empresas públicas. Mais de 70 cargos vagos podem ser preenchidos com o novo concurso. O quantitativo de vagas do concurso Imbel não foi divulgado, mas já sabe que a empresa tem uma vacância de 70 cargos vagos em seu quadro de pessoal. Em acesso ao portal de acesso à informação do órgão, é possível constatar que a Imbel tinha em abril 77 cargos vagos para servidores. No total, 22 para cargos de ensino fundamental, 38 nível médio, 10 para médio técnico e 7 para nível superior. Mas não foi especificado o cargo exato de cada vacância. A Imbel não realiza concurso desde 2016, cujo prazo de validade da seleção expirou em maio deste ano. Com isso, a Imbel não tem mais cadastro de reserva válido para preencher vacância. O último edital foi publicado pela banca CETRO, concurso, contando com oportunidade para formação de cadastro de reserva. As chances foram para cargos de todos os níveis de escolaridade, com experiência mínima de seis meses na função pretendida. As remunerações variaram de mil a um pouco mais de quatro mil. Então, é isso aí que eu tenho para passar. Ah, mas vai ser cadastro de reserva. Faz assim mesmo. Faz e deixa ele trabalhar. Por quê? Cadastro de reserva, eu sei que já era expectativa só, você ser convocado ou convocada. Eu mesmo já fiz concurso assim, nesses moldes de cadastro de reserva. Um concurso bom até, mas se chamar também é virada de chave. Então, não tem erro. Participe. Banca FGV. Banca FGV é uma banca de alto nível. É uma banca muito boa. Você só aprende. Já fiz concurso da FGV. Já fui aprovado até em concurso da FGV. Foi o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiz. Foi premiada no caso de TI. Então, é isso aí. Eu espero ter te ajudado com essa informação. Bons estudos. Qualquer novidade, eu volto aqui e falo a respeito do concurso Imbel. Tá bom? Que pode ser que o edital seja publicado ainda este ano ou em 2021. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!